Vem cá, quer gabaritar raciocínio lógico no concurso do INSS? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula, onde eu vou te mostrar que é possível sim, aprender raciocínio lógico para passar no concurso do INSS. Legal? Então, família, sem mais delongas, caneta e papel na mão e simbora. Vamos lá. Vamos dar início aí à nossa aula. Primeira coisa, né? Já vou te fazer aqui uma pergunta. Você sabe o que é a tríade do método MPP? Você sabe? Cara, se você não sabe, se liga na parada. Está aqui, bonitinho para você. Tríade do método MPP. São três simples técnicas que regem o nosso método, que regem a nossa metodologia de ensino e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de raciocínio lógico. O mais importante, mesmo que você não tenha base, ou bloqueio em raciocínio lógico. Por isso que nós falamos que a nossa metodologia de ensino é para todos. É isso aí. Se você tem bloqueio, se você não tem uma base boa, cara, pode acreditar. O método vai te ajudar. E para melhor elucidar essas três técnicas, eu criei aqui um esqueminha, tá? Está aqui, ó. Tríade do método MPP. Então, o que seria a tríade? A tríade são as três técnicas, né? O que é a tríade do método? A tríade do método MPP são as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. E já está tudo aqui no esqueminha para você, ó. Está aqui as três técnicas, ó. Vou falar aqui rapidamente, né, de cada uma para vocês, ó. Vamos lá. A primeira técnica do método MPP é o método 250, ou método das marcações. Com a primeira técnica, lá no nosso curso, lá no grupo dos 5%, né, que é o grupo dos nossos alunos do curso do INSS, a primeira coisa que você vai aprender, você vai aprender a interpretar as questões. É isso aí. A gente sabe que é o maior entrave, né, o maior problema na vida do aluno é interpretar. Então, nós criamos uma técnica, né, que é o método dos 50. Então, com a primeira técnica, você já vai quebrar essa objeção. Você vai aprender o quê? Você vai aprender a interpretar as questões, né? Interpretou, resolve. Você não pode ser aquele aluno agoniado, ó. É um passo a passo. Interpretou, aprendeu a interpretar. Então, interpretou, resolve. Aí entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Com a segunda técnica, né, você vai aprender o quê? Você vai aprender a resolver as questões. Você vai aprender os macetes, né, você vai aprender a forma correta, né, resumindo a parada. Com a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver cada tipo de exercício. O quê que significa esse R, né? Estudar, revisar e exercitar, ó. Então, é um ciclo. Estudar, revisar e exercitar. Por que que você não consegue aprender raciocínio lógico? Porque você pula as etapas. Você já vai logo para os exercícios. Você não cumpre ali o passo a passo, ó. Estudar, revisar e exercitar. Exercitar é a última etapa do processo. Beleza? Então, é assim que funciona. Interpreta, resolve. Interpreta, resolve. Ah, Marcão, então não precisa da terceira técnica. Pô, já sei interpretar e já sei resolver. Então, para que que existe a terceira técnica? A terceira técnica é a cereja do bolo. A terceira técnica é a prática. Técnica 20-80. Por isso que aqui, né, os alunos conseguem acertar 80% ou mais das questões. Porque é muito exercício. O que que significa esse 20-80? Lá no grupo dos 5%, no curso do INSS, temos, né, 20% de teoria e 80% de exercício. Então, o nosso curso teórico já parece um curso de exercício. Porque a gente já sabe o caminho, a gente não fica enrolando. A gente vai direto ao ponto e já coloca o aluno ali para jogar, né? Ele já começa ali a resolver as questões. Claro, não vai acontecer de um dia para o outro, né? Mas é um processo. Mas se você seguir ali, cara, num curto prazo de tempo, você já vai estar ali, ó, acertando 80% ou mais das questões. Basta seguir, né, o método. Basta seguir a nossa, né, metodologia de ensino. E você seguindo, com certeza você vai chegar onde? Na sua aprovação. Legal? Então, está aí a tríade do método MPP em detalhes, né, para você. Agora, né, que você já sabe a nossa filosofia, a nossa metodologia, vamos aplicar e aprender com o método. É isso aí. Você agora vai ter uma degustação do que nós ensinamos para os nossos alunos. Então, vamos lá. Começando aqui o pagode, ó. Vem comigo. Primeira coisa que você vai fazer é interpretar. Primeira coisa que você vai fazer na questão é interpretar. Interpreta, resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, ó. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles, ó. Considere as seguintes proposições. Proposição P, ó. O paciente receberá alta. Proposição Q. O paciente receberá medicação. Proposição R. O paciente receberá visitas. Tendo como referência essas proposições, julguem o item a seguir, considerando a notação, né, tal, 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 que significa a negação da proposição S. Então, vamos lá. Aí ele deu aqui o item, ó. A proposição tal, 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 ó, essa aqui é a proposição, ó. Pode ser, né, pode assim ser traduzida. Vamos lá. Se o paciente receber alta, então ele não receberá medicação ou não haverá visitas. Vamos lá. Interpretando a questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha sobre representação simbólica, né, das proposições. Você tem que saber aqui representar as proposições. Você tem que saber ali, né, qual é a simbologia, por exemplo, de cada conectivo lógico, qual é o símbolo da negação. Você tem que saber, né, as representações simbólicas de cada operação, né, lógica ali dentro do contexto. Então, interpretando a questão, né, você já sabe que é um probleminha sobre representação simbólica das proposições. Legal. Interpretou, resolve. Aí entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de questão sobre representação simbólica. Então, para resolver esse tipo de questão, você tem que saber a representação simbólica de cada conectivo, né, você tem que saber a representação simbólica dos conectivos e a representação simbólica da negação. Legal? Então, vamos lá. representação simbólica dos conectivos. Vamos lá. O E. O primeiro conectivo é o E. A representação simbólica do E é o chapeuzinho. O segundo conectivo, em ordem de precedência, é o OU. A representação simbólica do OU é o V. O próximo conectivo seria o OU. OU. A sua representação simbólica é um V com traço embaixo. O próximo conectivo é o C, então. sua representação simbólica é uma seta. E, por fim, é o C e somente C. A sua representação é a dupla seta. E a negação, como ele já deu ali em cima, a representação simbólica da negação é o Tio ou a cantoneira, que é esse tracinho aqui. Ambos representam a mesma coisa, que é a negação. Então, mediante isso, eu já consigo matar a questão. Então, vamos lá. Olhando aqui a proposição, a proposição é essa daqui. Ela está representada corretamente? Vamos analisar. De cara, de cara, já percebemos aqui um erro. Aqui está a negação do P. O P é o paciente receberá alta. Então, a negação do P seria o paciente não receberá alta. Então, aqui já está errado. Ele colocou aqui o seguinte. Se o paciente receber alta, opa, não está certo. Porque aqui é a negação do P. Então, aqui deveria ser o seguinte. Se o paciente não receber alta, então, aí está certo. é o C, então, a setinha. Ele receberá medicação, que é o quê? Ou, que é o vizinho, receberá visitas, que é o R. Então, esse item na nossa prova, ele estaria o quê? Errado. Legal? ele não representou corretamente ali a proposição. Legal? Mas, na prova, você já iria identificar de cara. Porque você já viu ali que a primeira proposição já está errada. Ele colocou ali o P, mas, na verdade, é a negação do P. Então, de cara, você já percebeu ali que tem alguma coisa errada. Então, família, o primeiro itemzinho aí foi para a conta, muito tranquilo, claro. Se você sabe os símbolos, fica muito tranquilo. Então, a primeira foi para a conta. Próxima questão. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Raciocínio lógico é repetição. Vamos lá. Nas sentenças abaixo, apenas A e D são proposições. Então, família, aqui é uma questão que envolve a definição de proposições lógicas. É uma questãozinha conceitual que envolve a definição de proposições lógicas. Legal? Então, eu já interpretei a questão. Já sei qual é o assunto. Método dos 50. Eu já tenho meio caminho dado. Já sei qual é o assunto. Ele está falando ali de definição. Está falando ali de conceito de proposições lógicas. Legal? É assim que nossos alunos agem aí nas provas. O cara bate o ouro e já sabe. Por quê? Ele faz vários exercícios lá no curso. Então, ele já sabe. Ele vai bater. Opa! Isso aqui é uma questãozinha de conceito. É uma questão sobre proposições lógicas. Legal. De definição. interpretou, resolve. Aí, qual é o bizu para resolver? Aí, entra a segunda técnica. Qual é o macete? Qual é a forma correta de se resolver esse tipo de questão? O bizu aqui é você saber as exceções. o que não é proposição lógica. Proposição lógica é toda declaração afirmativa ou negativa de sentido completo, a qual se pode atribuir dentro de um certo contexto apenas dois valores lógicos possíveis, ou verdadeiro ou falso. Eu falo para você aqui a seguinte frase. Ricardo é médico. Por mais que você não conheça Ricardo, com certeza essa declaração tem sentido completo e ela pode ser verdadeira ou falsa. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Então, essa proposição, essa declaração, perdão, é uma proposição lógica. Se tem valor de julgamento, é uma proposição lógica. Agora, será que toda declaração, será que toda frase pode ser considerada uma proposição lógica? Aí entra as exceções. Vamos lá. Qual é o bizu aqui? Vamos lá. Frases, interrogativas, exclamativas, declarações, sem verbos, verbos, verbos no imperativo e sentenças abertas não são consideradas proposições lógicas. Então, todas essas situações não constituem proposição lógica. Aí ficou fácil, né, da gente analisar. Vamos lá. Aqui, ó, a letra A. Doze é menor que seis. Isso é uma proposição? Sim. Por que que é uma proposição? Porque pode ser verdadeira ou falsa, né? É uma declaração de sentido completo, né? É uma declaração onde você consegue entender, ela tem um sentido completo. E ela pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Então, é uma proposição. Sim. Legal. B. Vamos lá. Analisando aqui o B. Para qual time você torce? Interrogação. É uma proposição? Coloca aí no bate-papo. Vamos ver se você está prestando atenção. Só estou te dando aqui o néctar. Estou indo direto ao ponto. Não estou aqui de queri, queri, corococó, te enchendo de coisa. Não. Estou te passando aqui só o bizu. Se não é vudu, é bizu. É uma dica muito legal. É o que você precisa para fazer a prova e gabaritar. É as exceções. Opa, Marcão falou ali, ó. Frase interrogativa. Então, não é a proposição. Está nas exceções, então, não é a proposição. Vamos lá. x mais 3 maior que 10. Aí entra a questão aqui da sentença aberta. O que é sentença aberta? Sentença aberta são declarações que geram uma certa indeterminação. Que é esse caso aqui, ó. x mais 3 maior que 10. Você sabe o valor de x? Não. Então, gerou ali uma indeterminação. Se gerou uma indeterminação, é uma sentença aberta. Então, não é a proposição lógica. Ele é médico. Ele quem? Então, seria um outro exemplo de sentença aberta. Por quê? Gerou uma indeterminação. Então, se ele não especificar, é sempre uma indeterminação. Caracteriza a sentença aberta, logo, não é uma proposição. E a letra D. Vamos lá. Existe vida após a morte? É uma declaração de sentido completo. E, com certeza, pode ser julgada como verdadeira ou falsa. E não está aqui em nenhum dos casos. Então, proposição é uma proposição? É uma proposição? Sim. Então, das quatro sentenças, apenas a A e a D são proposições. E é exatamente o que ele está falando aqui. Então, na nossa prova, esse item estaria o quê? Certo. Legal? Então, família, é isso aí. Em menos de 20 minutos de aula, você já está aí aprendendo raciocínio lógico para passar no concurso do INSS. Eu sei que você já fez vários investimentos, eu sei que você está aí desacreditado, ainda mais que a prova é em novembro, né? E você está aí, né? Pô, não é possível, eu não vou conseguir aprender. Pô, esse método aí é mais uma causada. Que coisa é essa de método MPP? Eu não consigo aprender. Cara, eu sei, eu sei que acontece tudo isso, mas se eu não estivesse, né? É o que eu venho falando aqui nas aulas. Se eu não estivesse vivenciando a transformação na vida dos nossos alunos, cara, eu nem estaria mais aqui. E também não iria acreditar. Estaria igual você aí, incrédulo. Também não iria acreditar. Mas para mostrar para você que estamos no caminho certo, cara, se liga aqui, nesse depoimento da nossa aluna Giovana, que faz parte do grupo dos 5%. Olha que legal. Olá, eu sou eternamente grata ao método MPP por ter me ajudado na preparação para o concurso do TJ São Paulo. Fiquei em quarto lugar na classificação da minha cidade. Por sinal, uma das que tem a nota de corte mais altas do interior. As aulas foram imprescindíveis para a obtenção do meu sucesso. Os professores Marcão e Renato são excelentes, muito didáticos, o que faz o cursinho se tornar extremamente leve e descontraído durante a aprendizagem. Sempre tive muita dificuldade em exatas, mas estes dois, ela se tornou algo muito tranquilo de lidar. sempre indico o método MPP para os meus colegas, amigos que estão se preparando para concursos públicos. Vocês são feras demais e excepcionais. Desejo muito sucesso à família MPP. Obrigada por estarem junto comigo nessa conquista. abraços, Giovanna, aluna do grupo dos 5%. Então, família, está aí a resposta. Se você tinha dúvida, está aí a resposta. Então, o primeiro passo é acreditar. O resto é com a gente. Legal? A gente vai fazer aqui o nosso melhor. A gente vai te dar o material, o melhor conteúdo do mundo, mas se você também não se esforçar, não tem como. Agora, se você está convicto da vitória, quer estudar de verdade e quer ter o mesmo resultado que a nossa aluna Giovanna, olha aqui, inscreva-se agora mesmo no maior evento, maior evento do Brasil para o concurso do INSS, que é a nossa imersão de raciocínio lógico para o INSS, que vai rolar no dia 27, às 20 horas, Alvivaça e você, para participar, basta clicar no link que o Júnior está colocando aí e fazer a sua inscrição. É 100% online, 100% gratuito e para participar é só clicar e se inscrever. Dia 27, falta pouco, quarta-feira, é o grande dia. Legal? Dia 27 do 9. Está legal? Dia 27 do 9 é o grande dia. dia. Deixa eu até ver aqui se é dia 27 mesmo. É dia 27, está certinho. Dia 27 é o grande dia. Está legal? Imersão de raciocínio lógico. Confirmei aqui a data, está certinho. E você não pode perder. E quem participar da imersão vai ter uma surpresa muito agradável. tá? A gente vai dar uma condição hiper bacana para você comprar o nosso curso. Legal? Quem participar da imersão, além do conteúdo que será dado, terá uma condição muito legal para comprar o nosso curso. E essa é a promessa. já imaginou passar no concurso do NSS com 80% ou mais de acertos nas questões de raciocínio lógico? Então, família, é amanhã, tá? Não é quarta-feira, é amanhã. Amanhã é o grande dia. Tá legal? Terça-feira, às 20 horas. Lembrando, o evento é fechado. Então, você tem que fazer aí a inscrição porque nós vamos enviar o link da aula no grupo. Legal? Então, vai lá, faça a sua inscrição. É 100% online, 100% gratuito. Beleza? Tá aí o recadinho. Qualquer dúvida, entre em contato com o Júnior e não perca essa oportunidade. Amanhã é o grande dia. Valeu? Então, é isso aí, família. Vamos lá. Próxima questãozinha na tela. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. Método 250 neles. Começando aqui, julgue o próximo item. A expressão tal, tal, tal em que P, Q e R são proposições simples. É uma tautologia. Então, interpretando aqui a questão, ficou muito claro que é um probleminha sobre, tabela verdade, né? Um probleminha sobre tautologia. Legal? Interpretou, resolve, né? Já interpretei, já sei qual é o assunto ali na questão. Agora, para resolver esse tipo de questão, qual é o bizu? Qual é o macete? Aí entra a segunda técnica, técnica R. Lá no nosso curso, estudar, revisar e exercitar. Imagina, você fazendo ali vários exercícios. Você já vai bater o olho e já vai saber. Né, pô? Qual é o bizu para resolver essa questão sobre tautologia? Vou adotar aqui o método da valoração falsa. É isso aí. Eu vou adotar o método da valoração falsa. Se a expressão aceitar a valoração falsa, não é uma tautologia. Tá? Simples assim. Se a expressão aceitar a valoração falsa, né? É um teste que você está fazendo, não é uma malandragem. Ele está falando que é uma tautologia. Se é uma tautologia, não pode aceitar o falso. Se aceitar, cara, com certeza não é. Por que, Marcão? Porque tautologia tem que ser sempre verdadeiro. Legal? Então, esse é o bizu. Aí, a concorrência vai estar fazendo aqui a tabela verdade disso aqui. Aí, vai acabar a prova e você vai estar lá ainda fazendo. Legal? Então, pega aqui a visão. P, seta aqui. E não P, seta não R. Está meio garanchado, mas dá para entender. Seta de novo. R, seta aqui. Então, lá no início da aula, você já sabe que essa setinha aqui, ela representa o C então. Você já sabe que ali é o C então. Aí, vamos lá. qual é o bizu? Vou adotar aqui o método da valoração falsa. Eu vou considerar que essa expressão aqui é falsa. E vou analisar. Se aceitar, não é uma tautologia, porque para ser uma tautologia tem que ser sempre verdadeiro. Aí, eu vou na malandragem. Para dar falso no C então, só tem um caso. Né? É o caso da Vera Ficha. Então, para dar falso, só tem um caso. primeira parte verdadeira e a segunda parte falsa. Legal? Aí, vamos lá. Primeira parte verdadeira. Só que na primeira parte, temos aqui o E. Na primeira parte, temos o E. Qual é a situação que o E dá verdadeiro? Né? Chapeuzinho é o E. Qual é a situação que o E dá verdadeiro? Né? Quando tudo é verdadeiro. Então, essa parte aqui ela é verdadeira e essa parte aqui ela também é verdadeira. Legal. Analisei aqui o antecedente. Agora, eu vou analisar o consequente. O consequente é uma condicional. Ó, dentro do parêntese. Para dar falso, só tem um caso. V com F. Aí, eu vou brincar aqui, ó. vamos lá. O Q é falso e o R é verdadeiro. E foi essa a conclusão que nós chegamos. Aí, eu vou levar isso daqui lá para a primeira parte, para ver se vai gerar alguma incoerência. Tá? Aí, vamos lá. O Q é falso. Ó, o Q é falso. Para dar verdadeiro, ó, para dar verdadeiro, para dar o resultado verdadeiro, no C, então, com o segundo falso, o primeiro tem que ser falso. Obrigatoriamente. Legal? Agora, eu vou analisar aqui a outra parte, que também é verdadeiro. Tá? O R é verdadeiro. Então, a negação do R é falsa. Aí, de novo, mesma situação. para dar verdadeiro, no C, então, com o segundo falso, o primeiro tem que ser falso. Só que aí gerou uma incoerência. Eu não posso ter o P falso e a negação do P falso. Tá? A afirmação e a negação tem que ter valores contrários, sempre. Então, se você tem o P falso e a negação do P falsa, significa que gerou uma incoerência. Ou seja, essa expressão aqui, ela nunca vai ser falsa. Então, sempre que tem incoerência, qual é a conclusão que nós chegamos? Que a expressão nunca será falsa. Ela não aceita a valoração falsa. Se ela não aceita a valoração falsa, significa que ela é sempre o quê? verdadeira. Então, olhando aqui o item, realmente, essa expressão é uma tautologia e esse item estaria certo. Legal? Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que vão te levar à aprovação, amanhã é o grande dia. Amanhã vai rolar a imersão de raciocínio lógico para o concurso do NSS. E o melhor, quem tiver na imersão vai ter uma condição especial para comprar o nosso curso. Legal? E tem novidades aí no curso. Tem várias novidades aí no curso que quem comprar na imersão vai decolar. então se você tem dificuldade, cara, assista amanhã a imersão. Mas para participar tem que clicar aí no link e fazer a sua inscrição. Legal? Beleza? E aqui a mensagem que eu sempre deixo para os alunos. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. O estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. E antes de finalizar aqui, eu vou deixar um presente. Não ia deixar mais. Como você ficou aqui até o final, para você que ficou, eu vou deixar o resumo dessa aula. Para pegar o resumo, tem que entrar aí no grupo. Beleza? Para pegar o resumo, tem que entrar aí no grupo. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.